Fala Bateras, meu nome é Armando Viana e nesse vídeo vamos falar sobre os 10 ritmos mais tocado nas igrejas. Eu dividi esse vídeo em duas partes, porque quando eu terminei de editar, estava dando mais de 15 minutos e como a galera acaba não assistindo o vídeo completo, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes. Então, para que eu possa liberar aí a segunda parte desse vídeo e esmaga o gostei, deixando aquele like extraordinário, vamos bater aí a meta de 500 likes nesse vídeo. Quando esse vídeo alcançar os 500 likes, eu libero a segunda parte. Pode ser que ela já esteja aparecendo aqui no card, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Então, esmaga o gostei para me ajudar. Vamos para o vídeo. Bem, o primeiro ritmo é um dos ritmos mais tocados aí na harpa cristã, que é o ritmo Caltring. O ritmo Caltring é muito fácil de tocar, ele está na fórmula de compasso 2x4. No 2x4 vão caber apenas dois tempos por compasso. Para conduzir, vamos utilizar colcheias, ou seja, duas notas a cada tempo. Ficando dessa forma. O bombo vai ser tocado sempre na cabeça do primeiro e do segundo tempo, e a caixa será tocada sempre no E do primeiro e do segundo tempo. Ficando dessa forma. Bem fácil esse ritmo. Vamos começar com os ritmos mais fáceis. O segundo ritmo vai ser um ritmo também muito utilizado na harpa cristã, que é o ritmo Valsa. Para tocar a Valsa, vamos continuar utilizando o 2x4, onde vai caber apenas dois tempos por compasso. Só que vamos conduzir em tercinas, ou seja, três notas a cada tempo. Ficando assim. Vamos tocar o bombo sempre na cabeça do tempo, e vamos tocar a caixa na segunda e na terceira subdivisão de cada tempo. Ficando dessa forma. Muito fácil, né? A Valsa é um ritmo muito bacana, muito fácil de tocar. O terceiro ritmo é um ritmo também muito utilizado na igreja, que é o ritmo Baião. Para tocar o ritmo Baião, vamos continuar com a fórmula de compasso 2x4, onde vai caber apenas dois tempos por compasso. Para conduzir essa levada de Baião, vamos utilizar a variação da semicolcheia. Que é tocar as duas primeiras semicolcheias do tempo, seguido da colcheia do E do tempo. Vai ficar assim. O bombo do Baião é muito característico. Ele representa a Asa Bumba. Para tocar, vamos utilizar uma colcheia pontuada na cabeça do primeiro tempo, seguido da última semicolcheia do tempo. Ficando dessa forma. A caixa será tocada sempre no E do segundo tempo de cada compasso. Então, juntando a condução, o bombo e a caixa vai ficar dessa forma. Beleza? Muito fácil. Próximo ritmo vai ser o forró romântico. Para tocar o forró romântico, vai ser praticamente a mesma levada do Baião, só que vamos adicionar um bombo na cabeça do segundo tempo. Então, vai ficar. Só o bombo fica. Acrescentando agora o bombo, a condução e a caixa. O próximo ritmo, muito utilizado também na igreja, é o ritmo Guarânia. Para tocar Guarânia, vamos utilizar a fórmula de compasso 3x4, onde vai caber apenas 3 tempos por compasso. Para conduzir, vamos utilizar colcheias. Então, conduzindo em colcheias, na fórmula de compasso 3x4, vai ficar assim. Muito simples. Basta contar de 1 até 3, utilizando colcheias. Na Guarânia, vamos utilizar o aro de caixa, no E do primeiro, do segundo tempo e na cabeça do terceiro tempo. Então, conduzindo em colcheias, utilizando o aro de caixa, vai ficar assim. O bombo será tocado sempre na cabeça do primeiro e do segundo tempo. Então, juntando a condução, a caixa e o bombo vai ficar dessa forma. Você também pode adicionar uma abertura de timbal no E do terceiro tempo, ficando dessa forma. É claro que você também não precisa utilizar sempre o aro. Se você quiser utilizar a pele, você também pode. Veja só como fica. Bem, vamos agora para a fórmula de compasso 4x4. Vamos tocar aqui um pop bem bacana. Para conduzir o pop, vamos utilizar colcheias, duas notas por tempo. Vamos tocar a caixa no 2 e no 4 e o bombo no 1 e no 3, ficando assim. Um pouco mais lento. Bem simples, o ritmo pop, bem Michael Jackson mesmo. E o que eu acrescentei aqui é uma abertura de timbal no E do quarto tempo. Já dá um molho um pouco diferente e fica bem interessante. O próximo será o ritmo rock. Será a mesma levada praticamente do ritmo pop. Só que no terceiro tempo, ao invés de tocar apenas um bumbo na cabeça do tempo, vamos tocar um bumbo na cabeça do tempo e no E do tempo, ficando assim. Muitas das vezes esse ritmo é utilizado com o timbal meio aberto. Então vai deixar um pouco sujo aqui o ambiente, vai ficar bem bacana. Lembrando, Batera, que existe dezenas e dezenas de variações para todos esses ritmos. Eu estou demonstrando apenas uma levada de cada para facilitar aí a sua vida. Ok? Um pouco mais rápido. Estou utilizando colcheias para conduzir, mas também você pode utilizar semínimas. Vai ficar bem interessante também. Já fica um pouco diferente aí. Beleza? O próximo ritmo muito utilizado na igreja também é o ritmo bolero. Para tocar o ritmo bolero, vamos utilizar duas conduções diferentes. A primeira é conduzindo em colcheias, ou seja, duas notas a cada tempo. Vai ficar... O bumbo será tocado sempre na cabeça do primeiro, no E do segundo tempo e na cabeça do terceiro tempo. Ficando assim. E vamos tocar o aro de caixa na cabeça do segundo tempo e no E do terceiro tempo. Então, juntando a condução, o aro de caixa e o bumbo vai ficar dessa forma. Essas duas últimas colcheias, executadas no quarto tempo, nós vamos acrescentar o tom 1 com a mão esquerda. Então, vai ficar dessa forma. O meu amigo Lucas, do Groove Online, fez um vídeo muito bacana sobre os ritmos mais tocados da harpa cristã. E eu achei muito bacana esse vídeo. E eu me inspirei no vídeo dele e resolvi fazer o que, na minha opinião, são os 10 ritmos mais tocados na igreja. Vou deixar o vídeo do Lucas aqui na descrição para você assistir depois. Está muito legal, muito engraçado. O Lucas faz sempre vídeos bem engraçados. Galera, se inscreve lá no canal Groove Online, do meu amigo Lucas Gonçalves. Se você quer a partitura desse vídeo, acessa o meu site pelo link da descrição. Lá você vai baixar a partitura dos 10 ritmos. Muito obrigado, um abraço e até mais.